Um casal no bairro Petrópolis deu um exemplo incrível e não muito comum nos dias de hoje. Próximo da casa deles havia um terreno abandonado e que só trazia problemas para a comunidade ali. Eles então resolveram, olha, colocar a mão na massa e transformaram o espaço em uma bela praça de convivência, inclusive. São pequenas atitudes, né, que transformam o dia a dia. Vamos então conferir na reportagem de Dani Lando. Olha, os problemas que um terreno abandonado causa em uma comunidade são muitos. Só de animais peçonhentos a gente pode citar ratos, cobras, caramujos africanos e muitos outros. Sem falar nos usuários de drogas e muitos assaltantes que aproveitam esse matagal para se esconderem, o que gera aí uma sensação de insegurança. Olha, esse terreno onde nós estamos tinha esses e outros problemas. Mas um casal decidiu colocar a mão na massa e fazer toda a diferença. Eles estão chegando aqui, é o seu Wilson e a dona Salete. Hoje, eles é que mantém essa praça aqui no bairro Petrópolis. Seu Wilson, como que vocês fazem a jardinagem para deixar esse espaço todo bonito? Com força de vontade. Nós gostamos do que fizemos, fizemos isso por nós e pela comunidade. Agora, esse espaço aqui onde nós estamos, esse terreno, é da prefeitura. Mas vocês decidiram assumir voluntariamente essa função. Por quê? Porque aqui era um depósito de lixo, guarda-roupas, entulho e tal, o pessoal vinha deixar aqui. Então, a gente achou que podia transformar isso aqui em uma coisa mais legal para a comunidade. E resolvemos fazer essa simples praça. Praça dos Vizinhos. Até uma placa foi colocada aqui. E detalhe, repara na decoração de Natal. Só que não é só nessa época que eles decoram esse espaço. No mês de outubro e no mês de novembro, a praça também ganha outras cores. Uma homenagem ao outubro rosa e ao novembro azul. As mães, tem um colégio no morro, né? Então, elas vêm buscar os filhos e pra não subir, que é muito morro. Então, elas sentam aqui e esperam as crianças. À noite, o pessoal vem namorar. Muita gente namorando aqui, fazendo lanchinho. E eu quero agradecer, né? Porque o pessoal vem fazer o lanche. Daí tem um lixeirinho, né? Eles pegam, não jogam o lixo no chão. Eles pegam e colocam no lixeiro. Colaboram, né? O trabalho não é recente, hein? Há 15 anos, eles cuidam desse espaço. E no início, o trabalho voluntário foi até motivo de piada entre alguns vizinhos. Mas eles nem ligam. Fica falando que nós estamos trabalhando pra prefeitura, trabalhando pro estado. E não tem nada a ver. Trabalhamos pra nós e pra comunidade. Por amor, com certeza. Olha, eu acho muito bonita a iniciativa do seu Vilso, a dona Salete. De cuidar desse espaço aqui, de se dedicar a esse espaço, do jeito que eles se dedicam. Eles passam horas, às vezes, limpando, arrumando. Eu acho a iniciativa maravilhosa. Se todo mundo fizesse, achasse um cantinho, porque o pessoal é da prefeitura, deixa que eles resolvam, o prefeito limpo, o vereador faz. Mas não, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Vale a pena. Começarei tudo de novo. Com certeza. E aí E aí E aí E aí